Eu não nasci gay E o Wilson em casamento E o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu comido A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei, ei Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser capataz Eu vi um bofe tão avanho E o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força Ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Vaselina, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai A Wilson vai Esfrega a mala Na minha cara Vai pra frente Vai pra trás Pra malona Eu dei um grito Muita lei Quase eu comido A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei Oh Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei E não queroiceless Eu não quero nem saber Me trate como uma menina Vaselina, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala Na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um grito Muita lei, quase eu puni Clarison vai Clarison vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tem que mais, vai Não tem que mais, vai Não tem que mais Não tem que mais Tô me agarrando Positividade total, toca no bandido Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A raiz que o anzol 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 Vai demorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro É, trará um medo Lado a lado Com os corações Mar O mar O mar Molinho Para fazer Valeu, aprecião Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de un warum Sou pescador de un warum Sou pescador de un warum Valeu a pena Valeu a pena Pescador de un warum Pescador de un warum Se eu ousar catar Na superfície de Pokémon As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu, Atena! Valeu, Atena! Pescador de ilusões Valeu, Atena! Pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final Valeu, Atena! Valeu, Atena! Valeu, Atena! Pescador de ilusões Valeu, Atena! Valeu, Atena! Valeu, Atena! Valeu, Atena! Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu, Atena! Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu, Atena! Valeu, Atena! Pescador de ilusões